Eu me chamo Ludmila Silva Oliveira, tenho 23 anos, sou professora de matemática aqui da Escola Estadual São Domingos, em Buritis, Minas Gerais. A UAB, ela favoreceu, me deu uma oportunidade, porque eu não teria oportunidade de estudar fora, eu não teria condição financeira de estudar fora, né, e eu formei numa faculdade federal reconhecida, né, e me deu todo o suporte para que eu fizesse isso, eu pude trabalhar enquanto eu estudava. A minha formação é licenciatura em pedagogia, e no começo foi muito difícil, porque tanto a turma, a nossa turma, em sua maioria, eram mulheres, e em sua maioria donas de casas, que na época não tinha muito acesso à informática, então a nossa primeira dificuldade, maior dificuldade, foi essa. A gente podia ir todos os dias no polo que você quisesse, você poderia ir, inclusive aos sábados. Eu acho que foi assim, a Universidade Aberta foi tudo de bom, né, na vida nossa, como pessoa, como, né, e na vida das crianças. Eu me formei em Letras, Português, pela Universidade de Brasília, UNP, no ano de 2011, foi quando eu prestei o vestibular, e eu conheci a Universidade da Universidade Aberta pela rede mesmo, né, devido às várias divulgações, e assim, foi um momento de realizar um grande sonho. O polo de Buritis, ele tem capacidade de formar muitos cidadãos capazes de mudar a nossa sociedade, porque eu falo isso por mim, né, o quanto o polo colaborou, né, com a minha, com o meu crescimento profissional. O polo é mantido pela Prefeitura Municipal, com todo o apoio administrativo e pedagógico, né, e a CAPS entra com o apoio das instituições federais e estaduais. De 2009 até hoje, já foram ofertados mais de 15 cursos dentro de licenciatura e bacharelados, e mais de 15 cursos em especializações, tanto das instituições federais e estaduais. A gente tem dois laboratórios de informática, que é aberto ao público, à comunidade, para esses alunos, que não, não só os alunos, quem não tem internet em casa, né, no seu computador, ele fica aberto durante o dia, até as 22 horas, e tem os tutores de cada disciplina, de cada curso, que dá apoio também durante a semana. A grandidade da UAB, que traz o ensino de qualidade para quem não tem oportunidade de sair da cidade, do município. Eu agradeço imensamente essa modalidade de ensino, né, que foi para, na minha vida, foi um divisor de águas. Recomendo 100% e diria que, se tem alguém que não teve essa oportunidade, a oportunidade está batendo na porta toda hora, né, que agarre essa oportunidade e que faça sim, acredite em si mesmo e preste o vestibular, porque tanto a Universidade Aberta quanto o Polo vai te dar toda a base necessária para que a sua vida profissional se desenvolva.